Cabeça pensante. A torcida organizada tem que entender hoje que não é mais feito de soco na mesa e chute na porta. Tem que ter os cabeças pensantes. O cara que entra no clube pela porta da frente. Que chegue lá e esteja sentado na mesa da diretoria discutindo o assunto do clube. É a maior forma de protesto. Você pegar a ideia da sua torcida, ideias cabíveis e você apresentar para ser votada. Sim, mas o Guilherme falou, por exemplo, assim, ele vai lá e às vezes dá um apavoro e o cara vai. Já teve situação que você deu um apavoro e tu falou, caralho, porra, apavorei o Túlio. E, porra... Tudo não, tudo não. Mas, assim, vocês tinham isso, assim, você tem uma parada pra caralho. Tem jogador que me odeia, velho. Não, tem jogador que sai fora, né, mano. A gente ia no Caio Martins e tinha jogador aí, cara. Os caras chegaram pro Betinho e o pé. E sabia que a gente só ia lá pra cobrar, mano. E que tipo de cobrança vocês falam? Como é que é a cobrança de um time? Depende muito do estúdio do jogador. Tem jogador que desenrola. Tu chama o cara, cara, a gente quer falar com o diretor, com o jogador fulano de tal, que fala pelo grupo aí e tal. A gente, ó, pai, não sei que vestir a camisa, pai, que isso. Que não sei o que, tá na série B, bababá, bababá, bababá. O jogador... Mas tem jogador que gosta de rebater. Tem jogador que gosta de rebater. Aí é que os ânimos ficam exaltados. Tipo... Pô, vagabundo, qual foi? O cara tá falando de quê? O cara falou... Pô, tem que pegar, mano. É mesmo? Em aeroporto que acontece muito isso, né, mano? Tu já teve alguma situação engraçada, assim? Pô, cara, tem jogador que sai correndo, assim. Mas jogador bater de frente, assim, não. Bater de frente, não. Mas a gente sabe de cara... Ah, o cara não foi... O cara não foi o Fluminense, porra. Da garra tricolor, foi lá, o Fluminense tava na merda lá, na draga. Foi lá cobrar o... O que, o Domingue? É, foi lá cobrar o Romário. Foi lá cobrar o Romário. O Romário... Foi Domingue. O Zé Colmeia foi lá, pegou o torcedor. O Romário foi lá, duas porras do torcedor também. Ele fez a frase, vai tomar no cu da mãe. Nunca me esqueça dessa frase. Vai tomar no cu da mãe. Pô, e o Romário era bronca. O Romário foi um cara que sentou numa entrevista coletiva e falou. A torcida do Vasco tem que aprender a torcer com a jovem do Flamengo e com a raça. Ele tendo no Vasco, mano. O Romário é um cara que vocês admiram. Porra, é um tempo surdo. É, o cara é bronca, mano. O cara é bronca. O cara é bronca. Não vai ter outro, mano. O que que você já... Acho que é uma das últimas perguntas aqui que eu tenho. Desculpa, encher o saco de vocês. Cara, vocês já foram presos? Graças a Deus, não. Não, detido. Detido. Assim, na hora, assim, no final do jogo, ficar sentado. Chiqueirinho do Maracanã, G-Crim. É, é. Tu não assistiu o jogo, ficar ali, detido ali e tal. Mas ir pra delegacia, assinar, não. Aconteceu de uma porrada comer. Porra, perdi muito o Flamengo. Botafogo Flamengo, Botafogo Flamengo. Chegando no Maracanã. Tá mesmo. Museu do Índio, a porrada comer, a porrada comer. Coxa, deita no chão, cara. Todo mundo sentado e tal. Porra, porra, no casarão. É, aí, no Museu do Índio ali, né? Bota o chão. Aí, porra, o ônibus lá. Aí começou. Caralho. Chegada do Flamengo, pode entrar. Sempre assim. A gente lá de fora. Baixa a cabeça. Falei, porra, compadre, só tem um ônibus, olha. Tem quase 80 da cabeça aqui, mano. Fodeu. Eles não vão botar junto, não. Vão. Vai vir outro, vai vir outro. Daqui a pouco eles estão escravando o Flamengo. Bora, bora, TJB, vambora. Pode entrar no ônibus. Pra tu entrar no ônibus, tinha que ir pro fundo do ônibus. E os caras ficaram na frente. Corredor polonês. Quem tava de fora só viu o ônibus assim, mano. A porrada comer no ladrão. A polícia proporcionou isso? Sim, quer se matar? Se mata aí, pô. É, foda. Se mata aí, na época do Capitão Edmilson. Olha, olha, olha. Ele é falecido, pô. O Capitão Edmilson, olha, grande personalidade da polícia. É, da época do Jeff. Agora é o Beppe, né? Proporcionou momentos maravilhosos de porrada, pô. Quer dizer, a polícia fomentou muita porrada. O Capitão Edmilson, ele fala assim... Vocês vão por ali. Aí abriu o botão da camisa da raça por baixo, pô. O Capitão Edmilson, o Capitão Edmilson, ele é falecido. O Capitão Edmilson mentia essa. Aí, Roberta, pega a DJB. Era um negão forte. Vai por ali. Aí abriu o botão, tu vinha a camisa da raça por dentro. Aí chegava a raça e porrada comia. E porrada comia. O que que você já tem, assim, de corpo que você já se fudeu, assim? Quebrou alguma coisa? É só o supercilho, cabeça, merda. É, eu sou meio costurado. Canela. Caralho. Braço. Isso é o quê? É confronto, porrada. E tu ia na frente, pra porrada. Lixeira, porra, não. Só aqui. Só no braço. A gente, por exemplo, e também não é enfatizar, dizer que também a gente era santo, né? Mas é uma geração diferente que a gente prezava mais por trocar. Eu falo, eu tô sendo organizado, cara. Vou te falar assim, eu ia com a galera e tal, fiz parte de, mas tinham outros à frente, de porrada e tal. A parada era mais o balifunk, mano. Foi mais o balifunk. Sim, sim. É, eu participei mais das porradas do balifunk do que o problema de torcida organizada. Porque chegou uma época que você não brigava mais na torcida. Tu chegava pra brigar com os caras, os caras, bom, pedra, pedra pra burguesa, tal, tal. Aí tu ficava naquela e tu não conseguia trocar soco mais. Tu jogava... Porra, vou falar, dane-se. Tu trocava soco, tipo assim, num basquete, num evento menor. Porque tu chegava no policiamento... Mas clássico dava também, né? Quer uma moeda? Toma um café. É mais fácil ter porrada em basquete do que no... Muito mais. Muito mais, muito mais. Porque você só vai pra um basquete. Dali quem é do caô. Não tem povo pra basquete. Tem. A não ser que você... Tem. Não, mas eu entendi o que ele quis dizer. É menos tradicional. Tem, tem. Tem pessoas que gostam de basquete, olha. Porra, ué, pra fazer o que, mano? Não tem pra fazer o que, mano? Não tem pra fazer o que, mano? Não, não é. Você tá falando, pô. Então o policiamento já sabe quem tá lá fazendo dia ali? Tá pro caô, mano. É que o cara disponibiliza mais policiais pro futebol do que pro campeonato de rende, mano. É, mas só que os organizadores do evento, pra não falar a instituição que é, sabem que vai ter. Sim, sim. Eles sabem. Eles não acordam. Vou te dar um exemplo. Eles sabem. A guerra campal que teve, né, 95, né? No Pacaembu? No Pacaembu. Palmeiras e Corinthians? É, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo. Os caras deram a corda. Ah, Palmeiras e São Paulo. É mesmo? É, lógico. Era um evento que não era pra passar na televisão. O evento passa na televisão. Aquilo foi? Onze horas da manhã, no estádio que tá em obra, cheio de pau e pedra, sem policiamento. Porra, vai dar em quê? Você acha que foi meio guerra parada? Sim, sim, sim. Pais xinguê estão desorganizados. O que que aconteceu? E xinguê estão desorganizados de São Paulo, pô. Caralho, tu acha que teve, tipo, uma conspiração? Claro que teve. Vocês têm esse pensamento entre... Caralho, eu nunca vi a parada do busão, só que em maior escala. Sim, claro que teve. Quando você bota Fluminense e Botafogo... Gigante. Quando você bota pra jogar Botafogo e Vasco de manhã, e bota pra jogar Fla-Flu de tarde, tu quer o quê? Guerra do Rio de Janeiro, pô. Guerra do Rio de Janeiro. O Estado todo dividido, pô. A torcida do Botafogo não briga com a do Vasco. Eles vão se juntar pra brigar com os caras, pô. Porrada vai comer em algum lugar. Aí hoje tudo, o que que se faz? Pura instituição. E não tão preocupado se foi o Maurício que deu uma pedrada. Tá preocupado qual é o escudo que você tá? Opa, raça. Vou punir a raça. Puf. Eu entendi. Na verdade, assim, pra eu conseguir aprovar uma lei que acaba com a torcida organizada, eu preciso ter um motivo. O ministério público tá sentado. Aqui, ó. Sabe por quê? Internet. Ele tá aqui, ó. Tudo que se acontece tá na internet. Quem filma é o cara que não briga. E o cara fica ali. Aí joga na internet. Na internet, os caras vão lá, busca lá, que nem o machismo da vida. Pum. Achou. Opa! Tirotei, não sei aonde. Vai lá, apresenta, faz a denúncia do ministério público. O ministério público vai lá, pô, seis meses, um ano. Que doido. E o que ocasionou isso que o Tobé tá falando? O maior erro do mundo que fizeram, que é a torcida única em dia de pós. Ah, sim. Isso aí é uma coisa que... E isso que matou. Isso acabou... Eles acabaram de enterrar. É porque... Eles aumentaram o problema numa proporção inimaginável. Porque a ideia é o seguinte... Porra, porque ia à rua. Você pega o jogo de torcida única, né? E a rua? Corinthians e Palmeiras. O jogo é na... Lá em Itaquera. Só entra a torcida do Corinthians. Né? Quem você tirou do estádio? Foi a torcida organizada do Palmeiras? Não. Você tirou o povão do Palmeiras que ia ver o jogo lá. Porque a organizada do Palmeiras, ela vai pra rua do mesmo jeito. Então você não limita a violência de jeito nenhum. Claro, pô. Você não tá perdido. E você perde a referência. O cara sabe que vai ter o jogo do Corinthians. Então a porrada vai comer do mesmo jeito. Você sabe que vai ter Corinthians indo pro estádio. E o pior, você não vai ter um policiamento necessário pra tal evento. Você perde a referência. Aí sabe o que acontece? Ô, Moisés Verde, vocês estão punidos por quê? Porque vocês brigaram? Não. Era a torcida única, a nossa torcida não dava na rua. Caralho. Você entendeu o problema? Entendeu o problema? Faz sentido pacacete. Eu não entro no estádio. Então quer dizer, teoricamente, eu não vou sair da minha casa pra ir. Você não tá lá, pô. Olha só. Maiores índices de violência de morte que estão acontecendo na pandemia de torcida organizada, cara. E não tá tendo nem esse torcido. Não tem público, porra. Não, pô. Não tá tendo torcida. E tá tendo porrada pra caralho, porra. Não, pra caralho. E tudo filmadinho. Os homens de torcida única inibem alguma coisa? Se torcida nenhuma não inibem. Imagina torcida única que sai uma pra ir. Entendeu?